Não, em detalhe, é uma Pistoval curtinha Ai, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim, vai dar ruim Zero confiança de fazer essa curva aqui Falei É fazer a curva Não consegui nem fazer a primeira curva sem bater Meu Deus Ih, me rodaram, me rodaram Eu vi, eu vi o cara te empurrando Caraca, velho O que é isso? Deixei um carro verde aí Último Passei uma galera aqui, mano De raspão Me rodaram, hein Tem que fazer a curva de quarta, velho Assim não dá pra ver nada Ou de que? De quatro, né Não, não, aí não Não fica o número quatro ali no canto, como se faz isso? Eita Ai meu Deus Passei, escapei Escapei ileso Bispo Tô na tua cola, hein Tô na tua cola Você vai passar com tranquilidade Eu acho Não Com tranquilidade eu não sei Parado ali na pista Teve uma batida aí Eu falei que eu escapei ileso Ai Guile, tu só vê isso aqui na minha live Corrida de caminhão no oval Pisto oval Deixem o quarto Eita Aeeee Isso, que isso, que isso Foi bótico, me rodou Acho que foi, né Cláudio Ué, tu passou o cara aí? Eu sou o primeiro E tá mandando eu seguir o Daniel aqui, por quê? Sei lá Eu vou ter que seguir o retardatário Tu tomou punição Ah, vai esconder O que que tu passou eles? Ele não me passa Vai, arrumado Me passa Ai O que você veio? Tá mandando eu seguir uns caras que nada a ver, velho Os caras retardatários Cara, eu sou o primeiro E tomei punição ainda Aham Ai, se tiver toque Você vai rodar agora, seu rapaz Não rodou Nossa, espera começar pra você ver Tem que seguir ele, velho Se eu sou o primeiro Sei lá É, eu fui passar ele porque eu sou o primeiro Depois ele não passou Eu fiquei tomando 5, 5 segundos Eu acho que é porque é oval, mano Não pode passar nem o retardatário É, o retardatário fica na tua frente Mesmo que ele esteja uma volta atrás Não pode passar Mas eu achei que todo mundo tinha que se encontrar Pode querer Ah, não tinha o seguir em cima dele? Amarelo ou não? Então, tinha Aí tu foi e passou Não, mas tinha Mas depois mudou Pra um carro que tava na frente Cara, tu não tomou 5 segundos não Tu tomou 15 É, porque ele não ia passando Cada 10 segundos Por que tu já não ia entrar no box logo? Ah, não É punição, não é box não É punição, é Liberou a corrida? Acho que foi Bora, filhão Ó vai Hum, bateu Cuidado aí, bispo Não, meu alvo é aquele ali Tu quer rodar ele, mas ele é o 29 Mas ele vai sair da corrida Tá bom, vai lá Bate nele aí Isso aí, perde tempo aí nele que eu vou te passando aqui Não vai Não vai Eu vou te passar ainda Tá, vai lá Vai ganhar Por causa dos 15 segundos Não, eu vou te passar ainda Não vai mais um caralho Vamos ver se eu não vou Sai Sai Essa aqui eu me dei muito mal Vou botar lá no comecinho Vou botar lá no comecinho Fazer igual o manual Ah, errei a curva Tu também Só tô ainda Grudando a parede aqui Sai Passou Eu falei que ia te passar Não Quer passar por onde, bispo? Aqui, ó Sai 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 Ah, pô Tô de caminhão Vou deixar tu passar? Não vou Você ganhou já Dá buzininha, né? O que é isso? Buzina de carro, velho O bispo ficou em segundo mesmo? Perdeu Eu acho que não O que é isso? Olha lá Perdeu Segundo de Fogou o meu jogo e fechou Acho que ficou em segundo Fogou o meu jogo e fechou Tchau